E segue acontecendo até este próximo domingo 30 de setembro a 47ª edição da Expo Inel Grande Feira Pecuária do Brasil que está sendo realizada no Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais. Bom dia produtor, vai ao vivo pra lá agora conversar com o nosso amigo Luiz Crozara que traz todos os destaques pra gente dessa grande feira. Oi Crozara, bom dia pra você. O dia ontem foi movimentado, qual que é a programação pra essa sexta? Olá, bom dia Juliana 1, Juliana 2. São duas Julianas, não é? Aqui nesse Bom Dia Produtor. Olha a programação, Ju, aquela programação já prevista, hoje intensificando um pouco mais, já com presença em pista maciça do Giro Leiteiro, do Brama, né? Que é outra associação co-participante dessa Expo Inel e a própria Nelore e o Guzerá que aparece em menor número, mas vem também. Venta em Uberaba, dá pra perceber no verde da plantação que temos aqui no Parque Fernando Costa. A pista nesse momento ainda não recebeu os animais, mas venta e há muita nuvem e chuva nada por aqui, viu Juliana? Mas há uma notícia de chuva chegando aí por Campo Grande, outra vem aqui do Rio Grande do Sul, teremos chuvas nos próximos dias. Importante que eu tô aqui com o doutor Platão Piller, médico, já me acudiu em outros tempos, quando eu fui, viu Juliana, e produtores do Brasil. Há vez eu fui mordido de cobra e só não morri pelas mãos deste homem aqui, a sua equipe médica. Platão, esse assunto deixa pra lá, é passado, graças a Deus deu tudo certo. Mas hoje você é criador de Brama também, né? Bom dia, Crozara, bom dia, ouvinte. Eu costumo dizer que a primeira entrevista que eu dei pro Crozara foi em 1985. Criando o Gérsia. Não, o Gilolanda. O Crozara é um repositório vivo da história do gado no Brasil. Esse homem, se tem alguém que acompanhou para e passa o que aconteceu e onde nós chegamos, é o Crozara. Olá. Testemunho ocular, obrigado. Mas vamos lá, o que é que você... Hoje, 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 você tá em pista com o seu duplo P, duplo P é a marca do teu, do teu Brama, né? Então, eu sou criador de Brama, eu acho que o gado Brama tem, ocupou o espaço no Brasil, sem dúvida. Ele é um animal, claro, o nosso animal é o Nelore, não tem dúvida. Mas, em função de algumas não conformidades, o Nelore se tentou fazer algum tipo de cruzamento para melhorar essa situação. E já se fez muito cruzamento, o cimental, em todos eles, alguma coisa ficou pendente. Eu acredito que o Brama ofereceu ao Nelore os melhores resultados hoje. O cruzamento do Brama com o Nelore, o resultado é muito significativo. Nós temos aí acompanhadas as pesagens de pós-nascimento e depois na desmama. Isso é muito significativo em termos de ganho de peso, 7, 8, 9% na desmama nesse cruzamento. O Brama ofereceu ao Nelore três coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, ele ofereceu carcaça. Segundo, ele ofereceu docilidade, que eu acho muitíssimo importante no manejo. E terceiro, o animal é muito materno, ele é precoce. Então, assim, melhorou a carcaça, melhorou o aleitamento. E é isso que o invernista, o criador, está percebendo quando ele coloca o Brama na sua vacada. Agora, o fato de nós... Você é conselheiro também aqui na administração do Arnaldinho, na ABCZ. O fato de juntar três raças para uma exposição do Nelore aqui, isso mostra que estamos em tempos de economia, de ajuste, de realizarmos tudo o que temos que realizar, sem deixar de realizar, mas juntando com a economia e com a eficiência. Me parece que este evento está provando isso, né, Platão? Cruzara, sozinho é muito difícil para todos nós em qualquer coisa. É sinérgico o Brama e o Nelore e o Jir e outras raças que vierem. É sinérgico. O espaço do nosso parque é fantástico, é muito grande. O conforto é muito grande, a oportunidade de negócio é muito grande. Então, assim, nada melhor do que estar junto com gente que tem essa qualificação aí. Cada dia nós estamos vendo os nossos animais com um score melhor. Então, acho que vale a pena. É muito, muito, muito prazeroso isso. Agora, uma pergunta só para o pessoal te cornetar lá no hospital. No hospital, sei que você está aposentado lá na Federal, mas no seu consultório, você tem um consultório, é médico, continua médico, eficiente, um grande médico. Só para a Tuma te cornetar. Platão, como é que faz para ser bom igual você? Cruzara. Olha, essas coisas a gente não responde, a gente só pensa. Obrigado. Você, meu amigo, vai lá, tua esposa está te esperando ali. Obrigado, viu? Te amarro os caras aqui, Juliana, para uma entrevista. E, às vezes, andando bem cedo aqui pelo parque, tem gente que chega cedo. O caso do Platão é um caso desse. Então, ontem, hoje, a gente terá aqui realmente pista. Pista, pista, pista. E depois, à noite, cada associação traz aí uma... O Brama, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui do assunto Brama. Nós teremos, à noite, uma churrascada com assinatura de contratos importantes. O Paulo Scatolini nos posicionava ontem à tarde, na participação aí com Jorge Zaidan e a Renata. De modo que o canal do Boi está aqui com uma presença maciça. E sendo acompanhado no Brasil inteiro por gente, por pessoas importantes. Deixa eu dizer a você que o acompanhamento de pista aqui será apresentado num resumo na programação da tarde. Hoje, nós vamos anotar também sábado, amanhã, nós temos no sábado e domingo. Agora, com a NET, então, em dois canais. No canal 190, em ambos, na Claro TV e na NET, a gente tem uma abertura ainda bem maior. Sábado e domingo são dois dias de intensos negócios aqui no canal do Boi, com grandes leilões, mas ainda sobra tempo para a gente participar daqui. Muito obrigado às duas julianas e eu vou devolvendo a vocês nesse Bom Dia, Produtor, desta sexta-feira, onde nos céus do centro do Brasil tem muita nuvem, mas chuva nada. Abraço, obrigado, bom dia, Produtor. Obrigada a você, Crozara. A gente está vendo aí que está ventando bastante por aí. A gente espera que a chuva chegue aos agricultores de todo o país, né? Muito importante. Obrigada pela participação de hoje. Que história é essa da picada de cobre, hein? Mas, graças a Deus, ficou tudo muito bem, né, Crozara? Bom trabalho para vocês por aí. Até a próxima. A ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, inaugurou nesta última quarta-feira, dia 26 de setembro, um monumento para comemorar os 50 anos do PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético de Zebuíno, desenvolvido pela associação em 1992. O evento reuniu membros da diretoria da ABCZ e do Departamento Técnico da entidade, além de lideranças do setor. A obra, que faz referência ao troféu entregue mês passado aos profissionais e lideranças do agronegócio homenageados no mérito Expo Genética 2018, foi instalado em frente ao pavilhão multiuso no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. A inauguração aconteceu durante a 47ª edição da Expo Inel, importante evento da Pecuária Nacional, que segue até o dia 30 de setembro e recebe três eventos simultâneos, Expo Brama, Expo Gil e Exposição Guzerá Centro-Sul. O PMGZ é o importante marco para o programa que mudou os caminhos da pecuária brasileira.